É bom sempre limpar de barco, porque se você precisar levantar à noite, está limpo. Como também se aproximar um animal, tem como você se levantar sem fazer zoada. É, temos fogo. Agora só falta a carne para assar. Bom dia. Hoje a primeira coisa que eu vou fazer é cobrir o abril, fazer ele à prova de chuva, porque eu posso pegar uma chuva daquelas. Essa noite ainda chegou a serenar. Então de manhã cedo, a merenda mais provável é palmito de qualquer tipo de palmeira. Tanto da palmeira do tucum, como da palmeira que eu conheço aqui como mumbaca. Então onde não tem uma, tem a outra. Está muito gostoso. Agora só o corpo humano não se sustenta só com palmito não. Então o corpo humano precisa de proteína, principalmente quando a gente está na selva dessa. Não tem nada. As duas dispararam. É. Um robô aqui. Ele parece que está machucado. Está bem aqui, alguma coisa. Pegou ele. Eu pensei que era um jacu. Aqui, palmito lá. Eu uso as palhadelas. Está o tempo nublado. Sempre correndo risco de correr. É o chamado chuva. Está sempre com a ameaça que vai chover. Mesmo no verão, mas tem sempre aquela chuva que chama chuva da manga, né? Então você passar uma noite na chuva, no frio, amigo, é difícil. Então eu vou cortar aqui essa mumbaca, esse espinho. Vou utilizar as palhas para cobrir lá o abrigo. E vou ver se eu encontro palmito para me comer. O palmito está bem aqui assim. Então eu vou tirar os espinhos aqui. Vou arrastar para lá e vou utilizar as palhas. E vou comer o palmito. Tiro os espinhos aqui para você poder manusear. Ó, tirado os espinhos cortados. Fica fácil agora você manusear. Ó. 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 A ideia é amarrar um cipó de um lado para o outro, fazendo um arco. Para ter o apoio para as palhas. Esse cipó é muito bom. Serve para muita coisa, viu? E você pode ir rachando ele. Ó, que ele vai rachando. Aumenta sim. Ó. o arco está feito agora é só colocar as palhas porque tudo indica que vai chover sempre lembrando de botar essas canoinhas para cima nesse caso tem que ser assim vou botar mais uma que é para ficar mais firme para duas e duas que é para ficar mais firme que é para ficar mais firme que é para ficar mais firme agora sim agora sim agora pode chover aqui não passa chuva não bem cobertinho bem cobertinho mesmo e ainda ajuda a aquecer também essa época ainda não está totalmente na época do frio mas a cada dia que passa só está aumentando e aí e aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.